Olá, bom dia, meus amores, minhas flores, minhas joias preciosas. Passei aqui para desejar para vocês um feliz dia das mães. Que tudo seja maravilhoso, que tudo seja lindo. Deixa eu acender minha luz aqui, que está meio escura. Que esse dia seja só de bênçãos, né? E esqueçamos um pouco tudo que nós estamos passando. E seremos bem felizes assim. Hoje eu quero ensinar para vocês a maionese caseira que muita gente me pediu. Ai, dona Dulce, dona Madu, faz aquela... Então, gente, eu vou ensinar para vocês. Vamos ver se vai dar certo. Porque muitas vezes a gente faz sozinha e dá certo. E quando a gente quer fazer para mostrar para alguém, né? Bom, primeiramente eu pego assim, ó. Dois ovos cozidos. Isso aqui é cenoura. Dois ovos cozidos. E ponho, gente... Espera aí. Ponho no liquidificador, tá? Ponho no liquidificador. Daí eu pego... Daí eu pego um ovo cru. Um ovo cru. Vejo se está tudo legal com ele. Ponho também dentro do liquidificador. Daí, gente, vem... Porque assim, ó. Tem muita gente que bota só a gema do ovo cozido. Eu boto o ovo inteiro. Eu boto o ovo inteiro. Daí o que que acontece? Você tapa. Eu vou botar aqui. Tapei o liquidificador. Vai fazer barulho, gente. Porque eu não tenho... Eu não sei fazer... Eu não sei fazer... Eu não sei editar. Vai ficar o barulho do liquidificador. Então, assim, ó. Botei ele para funcionar. E aí eu pego o azeite, ó. E vou botando o azeite aos poucos aqui, gente, ó. Mais devagarinho. Olha, ele já está encurançando. Vamos ver como é que ele está aqui. Olha só. Olha só como é que ele está. Aqui, gente, eu pego e ponho aqui, ó. Olha a maionese. Olha a maionese. Deixa eu ajeitar aqui o meu... Meu tripé aqui em cima da mesa, gente. Sou toda desajeitada para... Aqui, ó. Vou pegar outra espátula, que é melhor. Olha a maionese que fica, gente. Vocês viram como é fácil? Vocês botam dois ovos cozidos, um ovo cru. Deixa eu tapar bem aqui, gente. Bota no liquidificador, na velocidade 1. Bota por aquele buraquinho da tampa. Ou se não, vai botando bem devagarinho o azeite. Para ele não... Para a maionese não desandar. Olha só, gente. Aqui já tem sal, já tem temperinho verde. Olha só. Fica bem molhadinho. Olha só que é linda. Isso aqui, gente, está uma delícia. Isso aí eu garanto para vocês. Olha só que coisa mais linda. Fica uma delícia, gente. Uma delícia. E é isso aí, a minha maionese caseira. Meu genio está assando um galeto. Aqui eu fiz polenta. Olha só. Uma polentinha bem molezinha. Viu? Ali está tomate e cebola. Que eu vou fazer uma salada. Não sei se está dando para ver. E é isso aí, gente. Não tem nada difícil. Fica uma delícia. Fica saborosa. E agora eu vou mostrar para vocês o meu gerro assando a carne. O dia hoje está... Vou botar para o outro lado. Então, tá. Eu vou botar para o outro lado para vocês verem o... Deixa eu ver. E agora como é que eu boto para o outro lado? Vixe. Meu Deus. Vai ter que ser assim mesmo, de frente. O dia hoje está lindo. Olha só. Está maravilhoso. Chegando aqui, minha turma toda. Oi. Digamos feliz dia das mães para todo mundo. Olá. Feliz dia das mães. Pessoal tudo aperitivando. Esse é o meu velhinho que vocês todos já conhecem, já viram. A sogra da minha filha, cunhada. Minha neta linda. Meu gerro gostoso. Olha só a carne que ele está assando. Mostra aqui um espeto. Olha, isso aqui é o quê? Picanha? Uma picanha. Olha só o galetinho. Delícia. Salsichão. Aqui está o salsichão. Olha só. E é isso aí, gente. Isso é para hoje. Vamos, papá. Deixa eu mostrar para vocês a minha filha. Vou apresentar a vocês a minha filha linda, maravilhosa. Dá um oi para o meu pessoal e deseja feliz das mães. Oi, pessoal. Feliz dia das mães. Para todas as mamães. Mãe de pet, mãe de gente, mãe de criança. Essa é a minha filha linda, gente. E é isso. Esse é o meu vídeo de hoje. Espero que vocês gostem. Tá bom? Se você tiver gostado, eu estou no meu quintal. Saí pela frente, estou entrando pelo quintal. Um monte de roupa estendida para a gente aproveitar o dia. Se você tiver gostado, dê seu like. Cansei de fazer a volta. Dê seu like. Não deixe de dar a sua opinião. Se inscreva no meu canal. Não deixe de assistir minhas propagandinhas. Tchau, gente. Feliz dia das mães para vocês.